Vou aqui olhar aqui um negócio aqui A cor do coisado aqui Eita, trenzão! Minha filha, tu vai fazer o quê? Ei, Mayone, o piquizinho do Goiás Mayone, o piquizinho do Goiás é pequenininho Você em cima dele O piquizinho do Goiás Cadê, amor? Filma aqui também Pra mim passar no Instagram Vai, piquizinho de Goiás Gente, olha isso aqui É o Curumbá 4, tá bom? Ó Aqui é onde a gente tem nosso Fundo da nossa chácara É Não somos ricos não Com muita luta a gente conseguiu comprar É isso mesmo Vai lá, piquizinho do Goiás Poxa, a pesca tá engembrada Porque aqui é um Samsung, papai Aqui não é iPhone, não Aqui é o Samsung S21 Bora Vou puxar o zoom desse aqui pra vocês Ele tá longe, olha Vem sim, bora Mostra, tu fica bem no meio Vai vir nadando Lá vem o piquizinho do Goiás Piquizinho do Goiás aí, gente Tocando o terror aí Piquizinho do Goiás Aqui é Goiás, papai Goiásão de açúcar A bicha não é poeta É, tá? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Há, ha, ha A CIDADE NO BRASIL